O que ele quer, sou que ele é uma limitação É o que ele quer, sim, ele morre O que ele quer, sim, ele é uma limitação Não é luta, se não dá Em saúde faz cansar o inimigo De novo, Deus te brilha de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a sua história Volte a mim E quando Deus te fazer, o que pode parar Quando o que vai pensar, o que vai te esperar Volte a não encer, vasal a consumir, triste ele Só vai ser melhor de só um dia, esse é de fórum Ele é o melhor do que vai pensar, o que vai pensar Se Deus quiser fazer a sua vida, hoje é a minha paz, meu irmão Não tem que impedir o que Deus quer fazer na sua vida E quando Deus te fazer, o que vai pensar, o que vai ser Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar É o meu Deus, é o meu Deus